Posso falar, Tia? É book? Não, a letra A. Não é a letra B, não. Eu sei. A letra de quê? Holiday Kitchen. Holiday Kitchen? Uhum. Bom, você poderia ter colocado... Não está incorreta, Abraão, mas outra opção de resposta seria It is about food, a respeito de alimento, ou então It is about receipts, receitas. Porque aí tem várias receitas, ok? Uhum. Ô, Júlia, desliga aí, fazendo favor, seu som. Ok, eu coloquei sweet receipts. Pode ser. Está correto também. Não tem só uma única resposta, não. Ô, Júlia, por completo eu escrevi. Holiday Kitchen Receipt. Ótimo. Porfeito. Bom, letra B. O que você colocou na letra B, Rian? This text is... Esse texto é o quê? Um book over... A short comic strip of articles. A, B, C, C... Qual? É a letra... B, B. Você acha que é um gráfico? Ah, ah. Isso é um gráfico? Não. Não. Bom, tia, eu acho que eu coloquei book cover. E por essa, tia, o Pedro acertou. É uma capa de um livro. Exatamente. Book cover. Book cover. Tá. The receipts are off. Essa receita, ela fala de quê? Ela fala de fast food, ice cream, salt food ou sweet? Sweet. Ou pra mim, Arthur Gabriel? Sweet. Sweet. A, B, C ou B? C, sweet. Arthur Gabriel. Ô, tia. Bom, já que vocês falaram... Arthur Gabriel, na letra C, ele quer saber essa receita aí. Essa receita aí, Arthur Gabriel, ela fala de fast food, comida rápida, ice cream, sorvete, salting food, comida de sal ou sweet, doce? Acho que é doce. A, B, C ou D? D. D. Uhul! D, muito bem. Sweet seria os doces. Muito bem, Arthur Gabriel. Letra D. D. Pode fazer, A, D. Eu quero falar. Do receipts are for adult, boys, girls ou kids? Kids. Por que que é kids? Não, tá falando ali. Eu só tô vendo no meu filho. Exatamente. Eu tô vendo na imagem. Exatamente, porque tá no texto, né? Primeira palavra do texto fala, kids in the holiday kitchen. Exatamente, kids. Muito bem Continuando a correção aí Da página 95 Você iria escolher Duas pessoas Da sua família E colocar o que elas fazem No free time No tempo livre delas Eu coloquei Amigo Tá, tudo bem Eu coloquei, no meu caso Eu coloquei a UOTV Eu assisto TV E você, Pedro, o que você colocou? Play soccer and video game Play soccer and video game Júlia Pra você, o que você colocou, Júlia? Teacher Tia, o livro Tá comigo aqui agora, não Não? Ok, João Pedro O que você colocou? No IU aí, ó Pra você Oi? Oi, João Pedro Você pode escrever no Você pode escrever no chat Como que se escreve Game Como que se escreve? João Pedro João Pedro Como que se escreve o que você acabou de dizer Oi? Eu não entendi Jogo Game Game G-A-M-E Game é G-A-M-E Que é game Tá? Bom Ô, João Pedro O que você colocou pra você, então? No caso, jogar, né? Jogar o que? Video game? Jogar o que? Computer? Computer? Computador? Ou no cell phone? Celular, caso? Hã? Agora Celular Às vezes Às vezes é celular Às vezes é video game Às vezes é computador Às vezes é Bom Continuando aí Eu escolhi um amigo Eu escolhi o Alex E coloquei que ele He plays soccer Escolhi outro amigo Coloquei a Beth He rides a bike Bom O que você colocou aí, Adá? Os seus amigos O que eles fazem no free time? No tempo livre O que você colocou, Azaf Nos seus amigos? Eu coloquei E E Joga comigo Hã? Joga comigo Não é o que? Que Que joga comigo Ah, play With you Joga com você, né? É Aí no caso Video game Você colocou o video game? Sim Ok Ó Abraão e Eusênio Fala Eu vou falar Todos os meus Ou só os dos amigos? Todos os seus Fala aí Eu coloquei Que eu assisto TV TV não Netflix Ok Tudo bem O do meu amigo Bento Ele joga games Joga Joga Ok E o meu O meu primo Vinicinho O Bento Vinicinho Tipo meu primo O Vinicinho Ele play Free Fire Free Fire Ok Certinho Play Free Fire Certinho Free Fire Agora, João Pedro Eu não gosto muito de Free Fire Eu também não Mas tudo bem Eu coloquei os nomes dos amigos Eu coloquei os nomes dos amigos em português Pode ser? Mas é em português Nome Nome ele não tem alteração Nome próprio ele continua da mesma forma Entendeu? É importante Alguma dúvida com relação a essa atividade? A correção? Eu tinha que falar uma coisa Oi, Ambrão Eu tenho o Bento, meu primo Que eu falei aqui Que ele jogava games Ele Ele jogava Free Fire Mas sabe o que minha avó contou pra ele? Eu acho que é verdade Minha avó não era mentir Sabe o que ela disse? O que? Que uma garota Ela viu lá no Instagram, acho Que uma garota Ela jogava tanto Free Fire Que ficou demoníaca Misericórdia Eu não gosto desses jogos assim Agressivos, não Se você perguntar o que eu jogo Eu jogo Ele diz Eu não gosto Eu não sou a favor Mas cada um, né? Tem a sua opinião Continuando aí Nós vamos completar com tipos de brincadeiras De jogos que cada imagem está mostrando Então O Matt O Matt, ele plays o que? O que ele está jogando? Fia, aonde que eu encontrei essas palavras? Essa palavra estava na página 93 93 tem essas palavras Se você completar Vamos lá O que o Matt plays aí? Qual é a primeira letra A? Qual seria? Rião Cards 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 Muito bem Let it be Violet plays o que? Checkers 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 Let us see E B plays Oh tia Oh tia Eu não sei qual é qual Deixa eu explicar O chess Dá pra ver, não? Dá sim pra ver Você percebe Que a letra C Não São peças São peças São peças São maiores O que são peças? Oh tia Oh tia Oh tia A A e a B Eu acertei Mas de menos a C De menos a C? Ok Sim Continuando aí A correção Já na 96 Que é continuação Ele quer saber Tem 96? Deixa o Billy Boy play Oi Ebrão Pra ele até aqui Peraí Volta lá pra eu ver No outro? Nesse aqui Aham Peraí Ô gente Se precisar de voltar O slide É só falar com a Tite Que eu retorno Pronto É Pronto Tia Eu não sabia Que eu tinha mais Não? É não vou fazer Tinha mais É 96 Eu coloquei lá ainda Eu falei assim Olha só É só pra finalizar Na 96 É o restinho É o restinho Da atividade Olha Billy Boy O Billy Boy plays o que? Video game Video game Video game Então você vai colocar aí Video game Lady Wisdom O que que a Lady Wisdom Está fazendo nessa primeira O watch já tem aí Então seria somente A palavra television Ou então TV Eu coloquei o watch TV Tá certo TV Mas já tem o watch Tira a palavra O watch Deixa só TV TV Depois aí na frente Você pode destacar Que está correto também Ou somente a palavra Cards Ou play cards Os dois está certo Tá? Não precisa de tirar Se você colocou Play cards aí não Agora Oi João Pedro Oi João Pedro Oi tia Eu não tinha te chamado não Ah não? I'm sorry Continuando na página 96 Agora nós vamos escutar O que cada personagem Brinca Tá bom? Então eu vou passar aqui Qual é a atividade De cada personagem É pra ligar Tá certo TV? É vai ligar Espera aí que eu vou falar O primeiro que vai falar Vai ser o Billy Boy Que vai ser mencionado O Billy Boy é do Pané Vermelho Tá? Vamos ver o que que o Billy Boy Vai play Vai brincar Vem cá Deixa os microfones desligados O áudio desligado aí Pra não dar interferência Por favor Então vamos lá Abraão desliga o microfone O Billy Boy acabou de falar Vou repetir novamente Kids What are you going to do Billy Boy? I'm going to play soccer Ok O Billy Boy vai play soccer Não Me Eu acho Ô tia É pra eu marcar o futebol Soccer É Não Você vai ligar Futebol Não Não Júlia Os garotos aí Sabe o que que é Soccer É futebol Então olha aí No quadro de bola Futebol Ô tia É Você vai levar O Billy Boy É pra lá no soccer Ô tia Ô tia É pra levar todos Ô tia É pra levar todos Os Billy Boy Ou só esse Só tem O Billy Boy Vai Vai Oi Gustavo Dá pra saber Pô Porque o Billy Boy Ó no Nas outras páginas A gente viu Viu ele jogando futebol Exatamente Nossa Boa Gustavo Nas outras Mostrou ele jogando futebol Muito bem Gustavo Boa observação Continuando aí agora O próximo que vai falar É do Ibi O Ibi É do boné Azul É do que tá Com o macacão Vamos ver o que Que vai falar do Ibi Ô tia Não tem o treco Não tem o treco Do Billy Boy Na hora que tá Na vez Ele vai falar Antes de você Ligar o som Eu disse assim Provavelmente futebol A cara dele Não é que eu acertei Nossa Vamos ver aí Parece com ele Continuando Xadrez Xadrez tia Xadrez Será que eu vou voltar A repetir Mais uma vez Eu já sei O que é que eu posso falar Eu já sei Qual seria Kaleb Bike Bike É basicamente Andar de bicicleta Vai na bike Muito bem Kaleb Vai na bike Bom Continuando aí O próximo Que vai ser falado É da Violet Violet É a loirinha Que usa óculos Ok Vai falar Sobre ela Ok Vou repetir Vou repetir Mais uma vez Ah tia Tia Basquete Basquete Ah vôleibol É basquete Eu acho que Não Ah tia Vôleibol É aquele que você falou Da Dandar É Dandar É vôleibol Vôleibol Então leva Violet até o vôleibol Aí ó Cheguei Continuando aí agora A próxima que falou A próxima que falou Foi a Lira e o Dron Ô tia Ô tia A Lira e o Dron Essa é a idosa A idosa né Não A Lira e o Dron É a gotinha A Lira e o Dron É a gotinha Ô tia Eu aposto Eu aposto A gogózinha é Lady Wizard A Lira e o Dron A Lira e o Dron A Lira e o Dron Vai swim O que seria swim Ô tia É a cara da gotinha É Na piscina Na piscina 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 E ninguém sorriu A Lira e o Dron Vai swim Nadar na piscina Sou eu Ô tia Ô tia Como a idosa dessa Tipo os dois Acabaram ficando fracos Vai conseguir nadar Ô tia Eu juro que falou Meu Deus Ô tia Pra mim Ô tia Pra mim seria A xadrez Que ela é idosa né Não precisa Agora Agora nós vamos ver O final da história Presta atenção O que ela vai jogar E você Dondara O que você vai fazer Eu vou jogar Chess Vamos lá Lady Winston Ela vai Play Chess O que seria Play Chess Xadrez Xadrez E no final Ela chama Lady Winston E aí Ela chama Quem Pra brincar Com ela A Lady Winston A Lady Winston E o Max E o Max E aí que eu vou falar Sobre ele O Max Que é o cadeirante Não foi mencionado Na nossa conversa Mas como toda criança Tem direito a brincar Nós vamos ligar o Max Até o basketball Até o basquete Como é direito de toda criança A brincar Nós vamos ligar o Max Até o basketball O basquete Ok? Oi João Pedro Nossa Eu adoro futebol Eu também Não Eu não gosto de soccer não Eu gosto de swing De nadar Desses todos aí Eu gosto de bola E futebol Eu gosto de swing De nadar E de andar de bike Mais ou menos Júlia Bom Continuando agora Nós vamos para a página 97 Feito Aniceve Cadeirante Eu acabei de falar Do cadeirante O cadeirante Não foi mencionado Na conversa Mas como toda criança Tem direito a brincar Nós vamos ligar ele Até o basketball Ligar ele até o basquete Até o basketball Bom Bom Na página 97 Tem uma imagem Essa imagem Está muito engraçada Porque tem um garoto Que parece que está pisando Nas costas do outro Olha Analisa essa imagem Bem que antes Eu tinha Bem que antes Eu estava folheando Livro e vi isso Eu parei para analisar O que tinha Nessa imagem O rapaz que está jogando Amarelinha O menino 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 Essa cadeirante Ela está jogando Que tipo de basquete A bola E também Muxa Bola muxa Bola muxa Eu não sei O que é isso Parece que ela está pegando Alguma bola muxa Só pode Bom Continuando aí Então What are the kids Doing at the poster O que essas crianças Estão fazendo Nesse poster É Brincando Play Play Brincando Resumindo o que João Pedro falou E o Abraão Seria play Mas para deixar Nossa resposta Mais completa Nós vamos dizer Eles estão Brincando They are playing Eles estão Brincando They are playing They are playing Você já tinha colocado Play né Para deixar Nossa resposta Mais bacana They are playing Eles estão brincando Bom Aí Tem vários tipos De games Vários tipos De games Comendo Ó tia Agora que eu percebi Que toda vez Que no português É assim Toda vez que você fala Alguma coisa que você está realizando Comendo Bebendo Fazendo É tudo É tudo com indo Finalizando Eu vou falar sobre isso Hoje Abraão Sobre esse E do ano Indo Eu vou falar sobre isso Hoje E no inglês É tudo ING É ING É No inglês Tudo que termina Com ING É que está Eu vou falar sobre isso Hoje Na aula Bom Continuando Aí Continuando Aí Na página 98 Eu Coloquei tudo Num Num No slide Só para ficar mais fácil The kids As crianças estão Happy Ou sad O que é O que é sad É o contrário De happy Rap é triste É o contrário De happy Então Elas estão happy 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 Muito bem Bom Se elas estão happy Agora nós vamos ver As frases Quais que são Que estão acontecendo Nessa imagem A primeira frase Está falando assim Two kids Are playing soccer Tem duas crianças Jogando soccer Yes or no Então essa nós vamos marcar Gente É mais uma Está jogando basquete A segunda frase Não Falou que tem duas crianças Jogando soccer Tem sim A verdade Menina Porque é a menina De blusa vermelha E a outra De blusa verde Bom Segunda frase A girl is swimming Tem uma girl Que swim Nem nadando Não Eu tenho Um piscinho Que vai Se eu ia ver Não Tia 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 Você percebeu Você percebeu Que nessa foto aí Essa cadeirante Dá tempo de Capotar Eu percebi Nós falamos Sobre isso Tá em tempo De cair Acho que as rodas Devem estar Bamba Tanto brincar Bom Terceira frase A girl is riding a bike Tem uma garota Andando de bicicleta Aí Riding a bike Yes Ou não Tem uma garota Riding a bike Andando de bike Sim Muito bem Então nós vamos marcar Quatro Caparadas Eu tenho um menino Que parece que tá pisando Em cima do outro O que tá embaixo Parece que tá sentindo Olha a cara dele A dor Parece que ele está sentindo A dor É verdade Bom Força a frase A boy Explained Ropscot A tia Esse menino Que tá Ropscot A tia Esse menino Que tá Ropscot A palavra Ropscot Significa Amarelinha A palavra Ropscot Então A boy Explained Ropscot Yes Ou não Sim 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 Amarelinha Quase Amarelinha Apesar Não tia Ô tia Ô tia Amarelinha Deveria ser Yellowlinha Ô tia Eu entendi você Sem falar Eu não entendi Eu entendi Se falar Get Não Yes Get Ah Yes Bom A boy Explained Cards Tem alguém brincando Com cordes aí? Não Então não Viva Ó tia Próxima frase A boy Is Skating Ô tia Deixa eu falar uma coisa Deixa eu só terminar isso aqui Abraão Você fala A boy Is Skating Tem alguém no skating aí? Eu acho que sim É Tem Yes A boy Is Playing Tênis A boy Is Playing Tênis Não 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 Coitado Ele está Só Tênis Ô tia Ele está Só Tênis Oi Abraão Não tem o menino Da amarelinha? Aham É Está capotando Tia Eu acabei de falar Parece que eles estavam Tropeçando Uma pedra Nem parece que eles estavam Ô tia Não Pra mim Estava de mel Essa de tênis O mel Da amarelinha Ô tia Olha onde que é a bola De De Bola É aquela bola Que você joga Pro alto É basquete É Basketball É Olha que Olha onde que a bola Vai bater É mesmo Ela bateu no joelho Do menino Parece Mas ela vai continuar E vai bater Na cara Do menino É Se for nessa direção Vai continuar E vai bater na cara É verdade Ô tia Eu Não Não tem Cadeira Antiga Agora Agora Desta atenção No ponto de referência Desta atenção No ponto de referência Na página 98 Nesse ponto de referência Nós temos as palavras Is E Or Não é are não Tá Or A palavra Is Significa Estar Or Significa Estão Então Uma É para o singular E a outra É para o plural Se você quiser fazer Essa anotação Que eu estou mostrando No quadro virtual Pode fazer Para você não esquecer Olha a primeira frase aí The kids are playing soccer As crianças Estão Jogando Futebol Já na frase De baixo The girl Is riding a bike A garota Está Andando De baixo Você percebe Que todas as duas palavras Termina com I NG Aqui eu sublinhei aí Termina com I NG No inglês Toda palavra Que termina com I NG Significa Que foi o que o abraço Diz no início É algo que a pessoa Está fazendo Exemplo Play Significa jogar Playing Significa jogando Ride Significa andar Riding Andando Ride a bike Andar de bicicleta Riding Então Tudo que é Ando Indo 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 No português No inglês Nós colocamos I NG I NG Até aí Deu pra entender Aham Ai tia Eu já fiz isso aqui Há muito tempo Então Tia Eu acabei a atividade Calma lá gente Então aí Está Estão Vocês vão completar Atividade 8 Com or E com Is Ok Coloque aí Onde que você acha Que é or E qual que você acha Que é is Lembrando que Um é para O singular Is Significa Estão E or Significa Estão Então um seria Singular E o outro seria Plural Ok Complete aí Atividade Começando Pelo Lucas Lucas A primeira frase Dandara A Dandara É or Ou is Playing the guitar I Pra mim é I Lucas Is Or Ou is Eu não gosto Das coisas de inglês Tia Eu vou te ajudar Por último Bom Olha aí o que eu escrevi Estar E estão Is Significa Estar Or Significa Estão Então a Dandara Está Ou ela Estão Is Ou or Is Is né Muito bem Is Acertei Dandara Playing the guitar Violet And Dandara Seria is Is Ou or 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 Lembrando que não é ari Pelo amor de Jesus Cristo Não é ari 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 Pelo amor de Jesus Cristo Or Falando que não é ari Em inglês Em algumas situações Nós chamamos de É silencioso Não eu vou ler o E O R Ele fica em silêncio Então eu vou ler somente o A E o R Or Ok Or O A e o R Porque o R É silencioso Não se lê Então Violet And Dandara Or Playing the chamber In Acertei Ibi O Ibi Júlia Almeida Ibi Seria Or Ou Is Playing the piano Or Ou Is Júlia Or Or Ou A, R É Is Ibi Or O Ibi É são É Is É quantas pessoas? É uma ou é duas? Uma Então é Is É plural ou singular? Singular Singular E singular seria Is Está Ibi Is Está E a última Billy Boy Is Or Kaleb É duas Então vai ser A Or Or É or Ô tia Ô tia Eu errei só três Eu acertei a um A dois E a quatro E eu errei só três Então pra entender a diferença Quando Sim Singular é uma pessoa É Is Quando é duas É or Ok? Sim Deu pra entender? Sim Alguma dúvida com relação a isso tem? Não Ô tia Você vai cair na prova? Porque se cai Tá fácil Não Essa 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 Não Tudo 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 que é fácil Não cai na prova É tudo difícil Cai Não Vai cair Não Vai cair Essa daí ainda não Porque eu não terminei de explicar isso tudo Ô tia Bom Continuando aí Observe essa imagem What does the game want to do? O que eles querem fazer, gente? Olha os balões Olha as conversas É Ô tia O primeiro é de Eu acho que é Não Resumir Uma palavra O que eles querem fazer? Eles querem brincar É Brincar de Amarelinha Aham Pular a corda Então isso tudo aí Eles querem o que? Em uma palavra O que eles querem fazer? Brincar 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 Exatamente Então eu vou colocar Eles querem Brincar De games De jogos Porque são vários tipos de jogos They want to play games They want Eles querem Brincar de jogos Porque games São vários jogos Porque como eles falam Ô tia Quantas páginas Qual pode que a gente vai terminar? Nós vamos terminar agora Na 100 Pelo menos a 100 É É É É É They want to play games Eles querem brincar de Games E aí Na página 100 Eu coloquei tudo em uma só O seu está separado Eu coloquei tudo em um slide só Pra ficar mais fácil Na letra B Ele quer saber O que que a Violet quer? Violet wants Qual é a brincadeira que a Violet quer? Dessas opções que tem aí Play Play Hop Cop A Violet disse que ela quer play Hop Cop Será que é isso? Ô tia Eu acho que é a A de baixo É Flair Flair A Kit Lembrando que a Violet É a loirinha Que usa óculos Eu sei Por isso que eu disse Violet É a loirinha que usa óculos O que que ela está falando? Que ela quer brincar Tá certo Tia Play É Op É Op Scott Tá certo Op Scott Sim 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 Concorda com Você concorda com o Brown? Eu concordo Eu acho que é Play Op Scott Play Hop Scott Play Hop Vamos dividir assim ó As três primeiras palavras Seria Hop Hop E as outras Scott Hop Scott Hop Scott Hop Scott Hop Scott Isso Ô tia Eu posso falar dois? Eu posso falar dois? É o que a Violet queria Então qual que seria o Billy Boy, Rian? É o último Flair A Kite Eu até olhei aqui no trem Sim Ele diz isso? Que ele quer a Fly e a Kite? Sim, eu olhei aqui no texto Da história Lembrando que o Billy Boy é do Boné Vermelho Sim Antes eu tenho o trem Eu tenho o da Violet Aí o quadradinho de baixo Que ele fala Você acertou, Rian Muito bem Você acertou E agora a Dandara O que a Dandara fala? Dandara Está do que? Dandara é da blusa rosa A blusa rosa A blusa rosa A blusa rosa Está do que? É, é, é O que ela diz? Eu quero jogar Statue Gamer Statue Gamer Ela quer jogar Statue Gamer Muito bem O que é o que mesmo? É o que em português? Aquele jogo de Statue De Pará Ah, tá Também era de É, como fala? O chão É, aquela Pique alto Que é lava no chão Não, não Statue Gamer Aquele jogo de estátua É E depois a Little Job A Gotinho O que a Gotinho quer brincar? Ela quer brincar de pular cor Pular cor Jump, jump, jump She wants to jump rope She wants to jump rope Com raiva Muito bem E por hoje é só Peraí, tia Não, tira da tela Não, eu não vou tirar o slide ainda Por hoje é só Ai, terminei Eu vou deixar Só vou interromper a gravação Se alguém tiver alguma dúvida Ou alguma pergunta Pode sair Eu vou ficar aqui Tira da tela